A família assistia a TV, tudo tranquilo, na sala, quando veio o primeiro estalo. Assustado, o homem se levanta e parece tirar o celular da tomada, mas não adianta. Depois do barulho, começa a fumaça e o aparelho explode. Nesse outro vídeo, o celular estoura, ligado à tomada. Este rapaz chegou a gravar o momento em que o celular dele começa a pegar fogo. Eu cheguei em casa, peguei o meu celular, fui pôr ele para carregar e entrei no WhatsApp. Aí ele estava pegando fogo, só porque eu entrei no WhatsApp com o aparelho. É, essa espiada no zap enquanto o celular está ligado à energia não é um bom negócio. Ele pode parecer inofensivo, mas não é. Muita gente pensa isso, já que vive grudado ao celular o tempo todo. Ele é quase uma extensão do nosso corpo hoje, né? O problema é que o celular ligado à tomada é um condutor de eletricidade e pode provocar mortes, inclusive. Eu estou aqui com o Major Eberson no Corpo de Bombeiros, justamente para a gente saber como se proteger, Major, desse tipo de coisa. Evitar usar o celular é a primeira regra básica enquanto ele está ligado à tomada, né? Exatamente. Enquanto ele está carregando, você deixa ele num local isolado, de preferência num local longe de objetos ou de situações que possam se incendiar. Ou seja, de preferência no chão. Esse é um local mais adequado para você deixar ele. Caso você receba uma ligação ou queira mexer no celular, olhar um WhatsApp, olhar alguma rede social, você desplugue ele antes de utilizar. Essa seria a dica. E sempre manutenir também o cabo, não pegar... O cabo está às vezes descascando, está com problemas e você insistir em utilizá-lo. Isso é errado também. Um homem de 44 anos morreu em Hidrolândia nessa semana usando o celular enquanto o aparelho era carregado. Chovia muito na hora. Cristiano da Silva Teixeira foi enterrado ontem no cemitério Jardim das Palmeiras. E são muitas as vítimas desse tipo. No ano passado, 702 pessoas morreram em acidentes com eletricidade no Brasil. E o bombeiro alerta para o perigo de outras práticas comuns, como dormir com o celular na cama e deixar o aparelho carregando a noite toda. A cama é um local onde pode iniciar um incêndio, né? E a pessoa estando dormindo, os problemas são muito maiores. Porque ela pode se intoxicar, morrer pela fumaça ou morrer pelo próprio incêndio, pelo próprio fogo. E atenção! Fique de olho também às condições do carregador que você usa. Fuja dos falsificados. O carregador original vai dar uma maior segurança. E se você for buscar uma outra opção, que busque um que tenha o selo do Inmeta, né? Um que seja realmente testado, que já foi realmente comprovado ali a sua segurança.